Nem sei mais agora que estás aqui, POMINI Não desista de viver, siga firme, seja só o que és, POMINI Você é a única, especial, POMINI Com sua luz, seu brilho, POMINI, você é realmente legal POMINI POMINI, com seu olhar perdido no ar, No circo digital, a solidão acompanhar Mas mesmo assim, ela segue a caminhar POMINI, encontrará a luz para brilhar Quem mandou brigar com seus pais, Fugiu da realidade e entrou pelo headset Não se iluda, POMINI, no circo digital, a vida se repete POMINI, o que acha de parar de fugir e aceitar a vida Converse, sorria, não chore, aproveite Pois se enlouquecer, já sabe, Você vai se abstrair Se abstrair POMINI, o que acha de parar de fugir? Mandou brigar com seus pais, Mandou brigar com seus pais, Fugiu da realidade e entrou pelo headset Não se iluda, não se iluda, POMINI, no circo digital, a vida se repete POMINI, por mim, POMINI, o que acha de parar de fugir e aceitar a vida POMINI, converse, sorria, não chore, aproveite Pois se enlouquecer, já sabe, Você vai se abstrair Se abstrair POMINI, com seu olhar, perdido no ar, No circo digital, a solidão acompanhar Mas mesmo assim, ela segue a caminhar POMINI 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 POMINI